Vamos falar do restaurante? Cara, esse restaurante, cara. Meu, meu. O restaurante... Eu vou falar, tá? Mano. O restaurante é Watanapenish, é isso? Isso. Watanapenish é localizado em Bangkok, na Tailândia. Ah, tá, Tailândia. E aí, nesse restaurante, eles servem uma sopa de carne cozida há 47 anos. Mano. É isso que você ouviu, a mesma sopa, gente. O prato, ele é famosão ali na região e muitos moradores locais e turistas comem essa iguaria, né? Que passa por três gerações da mesma família. Nossa. De acordo com o dono do restaurante, o Napapong, Napapong contou que o resto que sobra diariamente nunca é jogado fora. A sopa é armazenada toda noite e adicionam mais ingredientes e água todos os dias. Olha que beleza. A mesma sopa. A mesma sopa. Não dá nem pro... Não. Coitado. Ele ainda conta que o caldeirão nunca fica vazio e que como nunca tira do fogo, a refeição permanece segura para o consumo das pessoas. Não, e de modo que nunca foi lavado. Não. Então, imagina o fundo do caldeirão, como é que tá? É isso, a matéria é isso, né? É isso, a matéria. Mas assim, é de carne. Será que a carne troca? Não. Não, a carne é a mesma. A gente tem a carne lá. É o que sobrava indo. Cara, mas você que tá ouvindo e assistindo aí, é isso mesmo. Então, a sobrou num dia, usa no dia seguinte. Usa no dia seguinte. O ingrediente principal é a sobra do dia anterior, né? Não sei, gente. Será que... É, então. Sabe quem que deve ter adorado essa matéria aqui? E deve tá achando espetacular? O doutor Bactéri. Ah, imagina. Imagina. Grande doutor Bactéri. Olha, perfeita essa matéria pro senhor, hein? É.